Os tambores anunciam, vai ter Festival Bonodori este ano. Será um evento teste, bem diferente daqueles de antes da pandemia. Dessa vez, a comunidade nipo-brasileira em Goiás se uniu ao Estado e à Prefeitura de Goiânia para colocar em prática uma festa que visa manter viva a cultura japonesa, mas com segurança. Desde a elaboração de protocolos, nós fizemos conjuntos. Em que sentido? É um evento que é completamente setorizado. Tem portas de entradas diferentes, portas de saída diferentes, sanitários exclusivos para cada setorização. O acompanhamento de pessoas, verificando fluxos, verificando qualquer tipo de aglomeração. Como vocês viram, ele é um Bonodori Box, então ele é fechado. As pessoas estão, inclusive, com um espaçamento e um distanciamento maior do que o previsto mínimo hoje, com uma área aberta. A festa, realizada todos os anos no Clube Kaikan, proporciona de forma divertida e deliciosa o resgate à cultura japonesa no Brasil. No ano passado, o evento foi no formato drive-in. Este ano será adaptado, parte virtual e parte presencial. Só poderão participar aqueles que apresentarem o exame do tipo PCR ou de antígeno, com resultado negativo para a Covid-19. A associação se uniu entre eles, estão cotizando para fazer o evento, não tem venda de ingresso. Então, a associação está reunindo essas pessoas. Se não fosse a associação, a gente não conseguiria fazer um teste dessa forma e desse tamanho de pessoas que tem aqui. Hoje, o decreto municipal permite eventos para, no máximo, 250 pessoas. O Bonodori será um evento teste com uma capacidade bem maior que isso. Serão mil convidados e não haverá venda de ingressos. Para evitar qualquer tipo de aglomeração, foram montados esses box, um camarote que permite, no máximo, seis pessoas por mesa. Este ano, a gente permanece realizando o Bonodori em formato híbrido, presencial com online. Então, o presencial vai ser o público acomodado em camarotes de até seis pessoas. Vai ser proibida a circulação durante o evento, em outros setores também. E a gente desenvolveu um aplicativo para que as pessoas façam os pedidos de dentro dos seus camarotes. E aí, os nossos voluntários irão levar até essas pessoas os alimentos e as bebidas. O momento ainda é de cautela, mas de alegria em poder dar os primeiros passos para uma retomada dos eventos culturais com o público. E quem não puder participar presencialmente, não precisa ficar de fora da festa no próximo dia 28 de agosto. A embaixada disponibilizou as redes sociais dela para o pessoal que quiser participar online, vai ser transmitido pelo YouTube e pelo Facebook.